Hoje nós temos que criar três bases para se proteger desses monstros aqui no Minecraft. Serão três rodadas. O primeiro é contra esse monstro, o segundo será este, e o último é esse garoto feio de cabelo loiro. Espera, não sou eu não! Ah, é verdade, é o monstro que tava atrás dele. E pra ajudar a gente, a gente vai ter um desses baús. Mas o que vai definir o baú que a gente vai pegar vai ser o desafio. Se a gente passar do desafio, a gente pega o baú verde. E se a gente perder o desafio, a gente pega o baú vermelho. E os piores itens, é claro. Então já pra começar, vamos para o primeiro desafio, porque a nossa base nos aguarda para ser feita. E já estamos aqui no desafio e parece que eu tô preso a um pamonha. Ai, eu não acredito nisso, me solta, doido. Agora que deu ruim, galera. A gente vai ter que passar por esse desafio, só que a gente tá amarrado aqui no Roblox. Ih, olhando ali em cima, parece ser um desafio de parkour. Ah, não, eu tô preso com a pior pessoa pra fazer parkour na face da terra. Você vai cair várias vezes e vai ver como eu me sinto tão ruim no parkour, Caio. Caio, só não é esse primeiro negócio aqui, que senão já era, né? É, eu vou me sentir igual você, porque você vai me jogar lá embaixo, eu tenho certeza. Não, eu não vou te jogar lá embaixo, não. Vem aqui, Caio. A gente já passou o primeiro parkour fácil. Só que eu queria mostrar pra vocês que eu posso me jogar e o Caio pode simplesmente me salvar. Vai lá, Caio, me salva aí. É, eu tô tentando, mas você tá muito pesado, moça. Ai, tá difícil, não consigo. Ai, vai, vai, Caio, tá subindo, tá subindo, vai mais um pouquinho, vai, eu tô chegando. Êêê, me salvou. E agora é só a gente continuar, até a parte que a gente vai passar do desafio, né, Caio? É, exatamente, eu acho que você que vai gostar isso aqui, né, meu amigo? Se você cair, eu posso te ajudar. É, mas se você cair, eu também posso te ajudar, Caio. É, você tem razão, mas acho que a gente tem que pular junto, porque senão eu vou acabar atrapalhando o outro. É, então anda rápido, Caio, vê se eu não seja lerdo, beleza? Não, vambora, meu amigo, eu sou rapidão aqui, ó. E agora a gente tem que passar pra onde? Olha, tem uma árvore aqui embaixo, mas eu acho que alguma coisa me diz que é aqui pra cima. É, parece que é aqui, ó. Tem uma plaquinha aqui, eu acho que é lá pra frente, Caio. Bom, mas eu tô observando uma coisa aqui, galera. Enquanto o Caio tá me puxando, você não deixou o like ainda, eu não acredito. Deixa o like aí pra ajudar a gente, vai, não vai cair o seu dedo. E não custa nada, né? Deixa o like. E agora que você deixou o like, nós vamos continuar isso aqui. Porque a gente tem que fazer a nossa base no Minecraft. Pois é, meu amigo, olha só, tem a passagem bem aqui escondida, ó. Tem uma escada aqui. Nossa, a escada tá muito escura, mano, quase que a gente não acha, hein. Peraí, Caio, é pra cá, ó. Não, não, eu acho que é pra cá, Caio. Não, Caio, é aqui, aí é parede, não tem nada pra ir. É, você tem razão, é por aqui mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, Caio, ai, ai, socorro. Calma aí. Eu vou cair aqui embaixo. Eu vou cair. Eu vou cair. Você vê que eu acho que tá engraçado deixar você assim. Eu vou passar e vou deixar você pendurado. Eu vou cair, me salva aí, vai largar de ser ruim. Tá bom, eu tô brincando, mas como é que eu vou fazer isso, moço? A gente tá na parte muito fininha. Eu acho melhor você passar mesmo, eu aguento, vai. Calma aí que eu tô te puxando. Ah, é, não dá não, Caio. Eu tô odiando ficar pendurado aqui, eu tô igual um bonecão. Isso aqui tá muito engraçado. Mas o banco eu vou passando aqui, eu vou te carregando. Vai, caindo logo. Olha só, estamos chegando aqui. Agora é só você subir, vem, Caio. Isso foi culpa sua, tá? Você que me jogou lá embaixo. Aham, com certeza. Oi, sim, você pegou a corda e aí eu não consegui me esticar até o outro lugar. Entendi, tá bom então. O que é isso aqui? Isso aqui é uma barraca, é? É, eu acho que é pra gente tirar um cochilinho aqui, ó. O que é tirar cochilo? Vamos passar logo, Caio. Eu acho que agora é aqui embaixo, hein? Acho que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque agora o bloquinho rosa vai fazer você pular. Ah, entendi. Então vem cá, Caio. A gente tem que pular meio que junto aqui, né? É, só que tá meio difícil. Aí foi, conseguimos. Meu Deus do céu, a gente tá subindo, hein? E cada vez que a gente sobe, a montanha fica maior. Se a gente cair lá embaixo, já era. É, vou ter que fazer igual aquela hora. Não, vou ter que carregar outra até conseguir achar um lugar pra conseguir subir ele. Pera aí, agora... Ai, 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 quase cair lá embaixo. Agora vai ser difícil aqui, hein? Como é que a gente vai subir aqui? Será que eu tenho que subir na cabeça do outro pra poder subir? Ai, Caio, tu me deu pra levar um lugar de novo. Socorro, socorro, socorro. Eu vou ter que descer. Calma aí, já sei. Aqui, ó. Pronto. Ah, meu Deus do céu. Você me jogou ali embaixo. Meu Deus do céu. A gente vai ter que voltar tudo de novo porque não vai ter como subir. Não, Caio. Ai, por que você fez isso? Era bem fácil. Era só você me jogar aqui embaixo, né? É, eu tentei, mas não dava. Mas agora sim. Agora é só a gente passar... Vem lá, Caio, pra você não me jogar ali embaixo de novo. Não, mas foi você que me jogou ali embaixo. Quer dizer, na verdade, você que se jogou ali embaixo. Ai, Caio, consegui subir. É só pular. Ah, consegui também. Legal. Vai que quando a gente passar nessa caverna aqui, a gente vai... Ai, meu Deus do céu. Puxa, Caio. Puxa. Eu ia falar que quando a gente passasse nessa caverna, a gente ia conseguir, né? Mas tá tão escuro aqui que eu tô ficando com medo. Tá escuro mesmo, moço. E tem vários caminhos aqui. Mas o caminho é esse do pula-pula. Meu Deus do céu. Vem, Caio. Ah! Não acredito nisso. Pera, a gente tá vivo. Ué, será que a gente tem que subir em algum lugar? Ah, tem as cajinhas aqui, ó. Beleza. Ah, ufa. Que susto. Achei que a gente ia voltar tudo de novo. Eu também pensei. Imagina. Vai, Caio. Estamos quase conseguindo. Aqui a tocha do Minecraft aqui, ó. Ah, bonitinha. A gente podia levar ela, né? Tá tão escuro esse lugar. Ih, meu amigo. Olha só. Ah, meu Deus do céu. Ô, Caio, me ajuda. Socorro. Eu caí tudo errado. Agora eu não sei o que eu vou fazer, Caio. O que eu faço? Ah, eu acho que você vai ter que voltar lá pra trás pra conseguir me carregar de volta. Ah, vem cá, Caio. É difícil não ficar caindo, não, porque isso é muito difícil. Vai, força, força, Caio. Força. Fica pulando. É que meio que você não quer vir, né? Aê. Aí, consegui. E eu vim falar que agora a gente vai ter que passar pra parte muito difícil aqui, ó. É só não cair lá embaixo, que aí tá de boa. Tipo assim, né? É, mas eu não caí lá embaixo, né? Eu acho que eu tive uma ideia, Caio. Se joga aí. Isso. Me joguei. Ai, ai, ai. Aí, agora a gente vai passando aqui. Será que eu consigo falar pra lá com você? Eu consigo. Ah, eu não consigo. Ué, o que que aconteceu? A gente voltou pro Minecraft, Caio. Ah, eu não acredito nisso, Caio. O nosso tempo acabou. Ah, não. Isso quer dizer que a gente vai ficar com o pior baú que é esse aqui. Ah, olha a armadilha que tem aqui pra se proteger. Eu não tô acreditando. Meu Deus do céu. Tem cinco cactos. Nossa. Contra esse cara, ele tem logo um martelo de ouro. Eu acho que a gente já era. Será que a gente pode ver o que a gente perdeu? É, vamos ver. Caramba, olha só isso. Quantas armadilhas a gente não vai poder usar, mano. Tem uma shuriken. Tem um monte de coisa. Tem torreta. Tem ferramentas boas. Ah, eu não acredito nisso, Caio. E a gente já tá aqui no lugar onde a gente vai ter que construir, galera. E vamos começar, Caio. Eu tô tão triste. Ah, nem fala. A gente poderia ter ganho tanta coisa boa, né? Eu nem vou construir uma casa muito grande, não. Porque não vai valer a pena. Mas no próximo desafio a gente vai passar. Eu tenho certeza. É, eu também. Porque senão a gente vai ter que construir uma casinha muito ruim de novo. Lá vem uma casa de terra. Eu acho melhor deixar esses negócios aqui abertos. Porque não vai fazer diferença, na verdade. É, você tem razão. Minhas terras estão acabando. Eu não consegui nem fechar o teto. Bom, eu acho que eu tenho sete terras aqui. Então, talvez dê. Ah, não precisa não. Deu certinho. Eu consegui fechar. Ah, agora é hora dos cactos, né? Ah, os cactos estão crescendo, Caio. Isso significa que a gente pode pegar mais cactos e conseguir espalhar mais. Ou seja, a gente tá salvo. É mais ou menos, né, Caio? São cactos. Mas já é uma coisa. É, pelo menos dá pra usar bastante. Olha só, já consigo fechar a casa toda aqui, quase. Hehe, a casa tá fechada de cactos. Agora vambora, Caio. Um monstro deve ser solto já, já. Por enquanto a jaula ainda tá lá. Mas eu não tô vendo o monstro, Caio. Vamos entrar na casa logo. Como é que a gente entra aqui? Ah, só deitar. Exatamente. Essa foi a ideia que eu tive. E nesse exato momento, o monstro foi solto. Não é por nada não, galera. Mas o monstro já tá ali fora. Ainda bem que ele não viu a gente ainda, Caio. Ainda bem mesmo, se ele tá de costas. Ih, Caio, parece que a armadilha já tá funcionando, ó. Ele tá tomando um monte de dano aqui do cacto. Mas será que ele tá querendo atacar a gente? Porque ele é um zombie pigman, mano. Eu acho que tava sim. Mas agora ele foi pra lá. Não entendi. É, Caio, eu acho que ele quer atacar a gente sim. Ele tá correndo atrás da gente, Caio. É, ele não é um piglin qualquer, né, Caio? Ele é um piglin mutante. Mas eu consigo acertar ele sem ele me acertar. Olha só que bonitinho. Toma essa, seu cabeção. Olha só isso. Ah, ele é fraquinho, Caio. Ele nem ataca a gente. Ai! Meu Deus do céu. Deixa eu fechar essa casa aqui. Eu não vou lá fora nem por nada. Ô, Caio, eu acho que a nossa casinha quebrou. Peraí, Caio, não quebrou não. Pera, pera, quebrou sim. Ai, meu Deus. Coloca os blocos de novo. Coloca os blocos de novo rápido. Eu tô tentando, Caio. Só que ele tá invadindo tudo aqui já, hein. Ai, eu não acredito. Espera, colocou o bloco demais. Tá quebrando a armadilha. Ai, socorro, Caio. Ele invadiu, ele invadiu. Ele quebrou a casa toda. E o pior, ele tá aqui dentro de casa. Eu não consigo nem renascer mais. A gente precisa correr. Ah, não. Eu acho que a gente perdeu esse desafio. É, eu também acho. Eu consegui correr, mas acho que ele vai vir atrás de mim. Aí, ó, tá vendo? Ele vem atrás de mim. É, Caio, a gente perdeu esse aqui. É, galera, não foi dessa vez. Mas agora sim. Agora vai ser. A gente tem que passar do level 2. E agora eu quero esse baú aqui, que deve ser muito melhor do que esse. Então a gente tem que passar do desafio, Caio. Com certeza, meu amigo. Vamos lá pro desafio, então. Vamos caprichar dessa vez. Mas antes de a gente ir pra esse desafio, você que assistiu o vídeo até aqui, comenta base e a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já deixou o like e já se inscreveu no canal, senão nada de coraçãozinho. Mas como eu tenho certeza que você já fez isso e comentou base, bora pro desafio, que agora a gente tem que ganhar. Esse desafio seria uma corrida maluca. E teríamos que passar por vários obstáculos até chegar no final da corrida. E eu já tô aqui no meu carro, Caio, pronto pra desafiar essa corrida. Eu também, meu amigo. Nossa, o carro é muito bonito. Olha isso, que da hora. Então vambora que comece a corrida. Eu já acho que a gente tem que passar nessa rampinha aqui pra não cair lá embaixo, hein, Caio? Meu Deus do céu. A gente tem que acelerar demais, senão o carro vai cair, moço. Eu já tô acelerando. Eu não tenho medo da velocidade, Caio. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo. Eu tenho medo da velocidade. Ai, ai, ai. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente... Não acredito. Caio, você só tem três vidas, tá? Já perdeu uma. Não, mas essa primeira vida aqui foi só pra gente testar. Eu não vou perder mais vida, não. Pode confiar. Não para não, hein, Caio. Ai. Eu não parei não, moço. Tô indo direto aqui, ó. Meu carro tá todo doido. Como é, Caio? Você parou aí? O que aconteceu, moço? Tu me atropelou, Caio. Eu perdi vida. Tô falando sério. Eu nem te vi direito. Eu vou botar nessa câmera aqui de primeira pessoa, que é melhor... Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Esse carro anda na parede, Caio. Você já viu isso? É, eu percebi. Foi por isso que eu não caí. Nossa, foi muito quase agora. Galera, isso aqui é muito difícil. Parece fácil, mas não é não. Ai, 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 ai. Socorro. Se a gente der um molezinho, o carro vai lá embaixo. O carro, eu, você, todo mundo junto. Ih, rapaz. Parece que eu tô passando um monte de quebra-mola aqui agora. É, agora tem que tomar muito cuidado pra não cair lá embaixo, hein, Caio? Toma muito cuidado, porque dá pra cair, tá? Uh! Ah, isso aqui fica engraçado. Ai, vambora, Caio! Eu nem tô com medo, Caio. Nem tô com medo de cair lá e perder uma vida. É, toma cuidado, porque agora aqui na frente tem que ficar fazendo zigue-zague no ar. Caramba, olha só isso aí. Eu vou cair, Caio. Não cai não, moço. Já cheguei, vambora. Calma, é só mais um e cheguei. Ai, quase caí lá embaixo. E dessa vez, conseguimos completar o desafio. E agora, a gente tem direito ao baú verde, porque a nossa base vai ser contra esse monstro aqui. E parece que ele tem uma espécie de varinha de pescar na mão. Ele vai pescar na nossa cabeça se a gente der mole. Vamos ver o que a gente ganhou, Caio. Olha só isso, é um monte de coisa de diamante. Agora sim, a gente vai ficar super forte. Ninguém vai derrotar a gente com isso aqui, Caio. Com certeza, amigo. Deixa eu colocar aqui a armadura. A gente vira um samurai. Olha só o tamanão dessa espada. Caramba, mano. Eu tô lerdo, Caio. Eu tô lerdo. É, eu também. Essa espada aqui tem que usar só na hora que for bater mesmo, porque ela é muito pesada. É, então deixa eu ver aqui. Calma lá, meu amigo. Olha só como é que ela é forte. Caramba, essa espada é muito forte. Então acho que eu vou acertar você mais ou menos. Toma você, toma você, toma você, toma você. Não é o que vai te acertar. Ai, ai, sai daqui, sai daqui. Sai, sai, sai. Nossa, parece que a armadura também é muito forte, hein? Ainda bem, né? Tá, então agora é a hora da gente achar um lugar pra construir a nossa base. Então bora no nosso barquinho, Caio. Vambora. Ah, pera aí. Deixa eu ver o que a gente não perdeu. Meu Deus do céu. Era só um baldezinho de lava. Que bom que a gente ganhou essas coisas aqui. Mas eu já tô do outro lado. Anda, Caio. Tô indo. Bom, e esse aqui é o lugar que eu escolhi pra gente fazer a nossa base. Agora a nossa base vai ser muito forte. Quero ver esse monstro ganhar da gente dessa vez. Não vai ganhar nunca, moço. Vai ganhar nunca. Vai ganhar sim. Vai ganhar uma espadada na cabeça. É, e um monte de armadilha também. Essa ele vai ver. Caio, não vamos fazer uma base super fechada, não. Ah, não? Vou deixar aberto. Beleza, então. Deixa eu consertar isso aqui, então. Porque agora, Caio, a gente pode ficar simplesmente aqui em cima da nossa base. A gente faz aqui uma fortificação estilo um castelo, sabe? Sim. Sabe mesmo, eu tô me enganando? Não, claro que eu sei. Sou inteligente. Você já fez um castelo antes. Tá bom. Olha só isso. Agora a gente coloca aqui alguns blocos só pra se proteger, né? Que a gente não é bobo nem nada. E agora, galera, a gente tem duas coisas aqui que vai ajudar muito a gente. Que são essas torretas aqui, ó. E a gente pode colocar elas aqui, Caio. É... Ficou meio esquisito aqui em cima, né? Mas vai ser aqui mesmo. Acho que a gente pode colocar justamente na parte de cima aqui isso também, ó. Ah, não dá. Ah, não dá sim, olha só. Desse jeito aqui, ó. Meu Deus do céu. Mas aí vai ficar um monte de torreta. É assim que é bom. Esse monstro vai ver só. E eu não quero nem saber, meu amigo. Eu quero é derrotar aquele monstrengo feio e ganhar o desafio. E essa torreta aqui, galera, ela simplesmente joga TNT. Ela é como se fosse um baúzinho com a TNT dentro. E isso vai ser muito bom. Só que como a gente ainda tem bastante, Caio, a gente pode colocar até aqui dentro da casa, ó. Meu amigo, é estoque de armadilhas, moço. Ah, e agora eu quero ver esse monstro conseguir derrotar a gente, hein? E pra completar, ainda temos aqui espinhos de lava. Que quando você encosta, é como se estivesse encostando numa lava, olha só isso. E ele é muito forte, porque além da lava, tem espinho. Ô, Caio, olha a nossa casa. Meu Deus do céu, a gente não tem nenhum lugar pra ficar, Caio. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar lá em cima. Tá bom. Mas o importante é que o monstro não vai conseguir derrotar a gente, né? Eu acho que ele não vai nem conseguir entrar na casa, isso sim. Eu acho que ele não vai conseguir nem ser solto. A garagem lá vai quebrar esses negócios que já vai tacar dinamite neles, eu tenho certeza. Olha só, só que pera aí, Caio, como é que a gente vai entrar dentro de casa, hein? Ah, a gente vai ter que passar por cima do espinho aqui, ó, sei lá. A gente cria aqui uma torrezinha desse jeito e pula lá dentro. Eu passei pelo espinho, Caio, agora eu já tô aqui em cima. Eu fiz aqui quase uma torre de vigia, olha só. Ó, uma boa ideia, a gente pode fazer uma torre de vigia, porque eu não tô enxergando nada aqui debaixo. Prontinho, agora eu tô aqui na minha torre de vigia e vou passar pra sua torre de vigia. E essa aqui é a nossa torre de vigia. Só vou ter que fazer aqui uns bloquinhos a mais pra gente ficar. Aí, bom demais, meu amigo. Eu acho que se o monstro conseguir passar até pelas armadilhas, ele não vai conseguir pegar a gente, porque essa torre de vigia é muito alta. Agora sim, galera, a nossa base pode até não tá muito bonita, mas pelo menos tá muito protegida. Pode vir, monstro, Ango. E o mutante já chegou e as nossas armadilhas já começaram. O que que é isso? Tá explodindo tudo. O mutante não consegue nem sair do lugar, ele tá sendo empurrado, Caio. Ele vai acabar caindo na lava e como ele é uma fogada, eu acho que ele é fraco contra a lava. Só que ele foi pra tão longe que as armadilhas não tão acertando mais ele. Eu acho que agora é nossa hora de entrar em ação. Samurai, Caiozzi, Samurai, Caiozzi. Chegou a hora da gente derrotar esse monstrengo. Vou comer uma maçã de diamante e partiu, Caiozzi. Vambora! Chega aí, seu monstrengo. Tu vai ver só, eu vou te tacar logo na lava. Nossa, que espada forte caiu, Caiozzi. Tá empurrando ele como se fosse um zumbizinho qualquer. E a nossa base ficou muito forte, né? E eu ainda vou colocar aqui, ó, uma bolinha pra tacar nele. E eu vou colocar um monte aqui, que eu tô com 50 aqui ainda. Vai lá, TNT, sobe, desce nele. Meu Deus, esse bicho é forte, Caiozzi. Ele tá na lava, tomando TNTzada na cabeça. E só agora que ele foi morrer. E eu, amigo, mas também, olha quanta TNT que coloquei também. Não tinha nem como ele vencer essa aqui. A gente conseguiu, galera. Agora a gente vai passar pro último desafio, pra última base de todas, que vai ser a especial. Eu não queria falar nada não, Caiozzi, mas esse level 3 aqui parece ser o mais forte de todos. Que é o Iron Golem Mutante. Olha só o tamanão do braço dele. Só o braço é maior do que a minha cabeça e o meu corpo inteiro. E agora é hora de ir para o desafio. E a gente já tá aqui no Roblox, Caiozzi. E peraí, Caiozzi, o que a gente tem que fazer nesse lugar aqui? A gente vai ter que defender a nossa base, que é essa bandeira aqui, do zumbi. E a gente só tem 100 de vida. Meu Deus do céu, mas o que a gente vai fazer, moço? Ah, eu tenho aqui uma espadinha, ó. Eu vou usar minha espadinha aqui, eu vou bater no zumbi. Vem, caça o zumbi. Vocês vão ver, só toma uma espadada. Mas ainda não tem zumbi, Caiozzi. Não, só tô treinando mesmo. Com os blocos aqui, a gente vai ter que construir uma base, Caiozzi, contra o zumbi. Ah, que legal. Olha só, já tem aqui uns bloquinhos, eu posso colocar aqui, ó. Olha que maneiro. Então já vamos colocar esses blocos aqui em volta da nossa base pra proteger ela, né? Com certeza, moço. Colocar aqui um bloco na frente do outro, que eu tenho um monte de bloco. Eu também, tenho mais blocos. E aí depois eu tenho mais bloco de madeira e depois mais blocos de pedra. Eu tenho um monte de bloco também. Essa base aqui vai ficar super reforçada. E tem que colocar aqui em cima também, que eu não sei se tem zumbi que voa. Imagina um zumbi que voa, deve ser feio. Igual você. Ei, eu acho que a nossa base tá super protegida, Caiozzi. Eu acho que tá meio impossível dos zumbis conseguirem invadir esse negócio aqui, moço. E é claro, galera, que além disso aqui, que são vários blocos que a gente colocou, e inclusive tem que fazer uma escada, a gente ainda tem algumas armadilhas pra colocar aqui, né, Caiozzi? Exatamente, meu amigo. Como, por exemplo, tem aqui esse canhão. Ih, ele parece ser muito forte. Eu posso colocar ele até aqui em cima, ó, que ele fica mais protegido também, ó. Bom, você tem razão. Coloca uns canhões aí e eu vou colocar alguns outros aqui. Olha só, eu tenho quatro canhões aqui, Caiozzi. Ih, uma coisa que eu percebi, Caiozzi. Mas esse canhão que eu coloquei aqui é diferente do seu. Deixa eu colocar um canhão desse virado pra cá? É, fica à vontade. É que você tem que tirar um, senão eu vou conseguir colocar. Tá, vou tirar esse. Eu vou ter que tirar dois, né, na verdade, Caiozzi. Pronto. Aí, ó, show de bola. Dá licença aí pra eu colocar meu outro canhão, Caiozzi. Ah, foi mal. Vou colocar aqui pra gente mais escadinho pra gente poder subir. Na verdade, esse aqui não vai caber, não, porque ele é muito grande. Eu vou colocar esse canhão aqui no chão. Na verdade, é melhor não colocar a escada, não, porque senão os zumbis vão conseguir subir aqui, né? Com certeza. E aí eles vão derrotar os nossos canhões, né? É, então deixa pra lá. Vou colocar as... Ah, mas tem outro tipo de escada, ó. Tem essa escadinha aqui, ó. E sem contar os espinhos que eu ainda tenho, Caiozzi. Eu vou colocar aqui e vou fazer em volta da casa toda. Boa, meu amigo. Eu fiz aqui. Outro lugar pra gente poder subir. Se caso lá na frente tiver cheio de zumbi, né? Bom, acabou os meus espinhos. Achei que tinha mais. Ah, eu tenho uns aqui. Acho que eu consigo completar. E aqui em cima eu vou colocar uma cama pra eu dormir. Vou colocar um vasinho de planta aqui na frente pra ficar bonitinho, ó. Pronto, vasinho de planta. E eu acho que já é o suficiente, Caiozzi. A gente já pode começar a horda de zumbi. Com certeza. Coloquei pra mim que é uma caminha também. Ih, não tem muito espaço. Não tem que ficar do lado da tua. E já vai começar na onda 11. A gente tem que chegar, pelo menos, na onda 20, Caiozzi. Será que a gente consegue, meu amigo? Já vou colocar minha espada na mão aqui e vou ficar só de olho. Ih, rapaz, já tem um zumbi vindo ali, ó. E esse zumbi é diferente. Não é um zumbi comum. Eita, eu não tinha visto esse. Ih, já foi. Ele foi derrotado muito rápido, Caiozzi. Eu vou ali embaixo que eu quero experimentar minha espada. Toma essa aqui, zumbi feio. Ih, eu sou muito forte. A gente já tá na onda 11, galera. Daqui a pouco a gente vai passar de onda. É só derrotar todos esses zumbis. Aí, ó. Onda 12. É, a gente até que tá indo bem. Eu sei que tá no começo, mas já é um bom começo. E eu tô vendo aqui, tem um túmulo zumbi que a gente tem que derrotar, K.R. Ah, tô falando sério. Cadê? Onde é que é? Tô indo aí. É aqui atrás. Eu não sei se isso aqui é muito bom, mas deve ser. Eu vou derrotar esse túmulo zumbi. Deve nascer mais zumbi com ele aqui. É, e você quebrou esse e vai aparecer outro aqui, ó. Vou quebrar esse aqui também. E a gente já tá na onda 13. E os canhões tão funcionando ali, hein, K.R. Tá funcionando. Ô, K.R., parece que os zumbis conseguiram entrar. Parecia que a bandeira tava sendo atacada. E conseguiram mesmo, K.R. Eles conseguiram quebrar isso aqui. Meu Deus do céu, a gente vai ter que proteger mais. É, vem aqui, vem aqui. Ele quase conseguiu entrar. Eu consegui derrotar ele, hein. Eu acho que a gente deu mole. A gente não colocou os blocos de pedra. É verdade. Os blocos de madeira são muito fracos. Mas a gente já tá na onda 14, K.R. É, falta bem pouco. Será que quando for chegando perto da 20 vai ficando mais difícil? Aqui é o zumbi batendo. Toma essa! O zumbi quase entrou aqui na bandeira de novo. Pois é, tem zumbi que tem muito de vida. Esse aqui tem 240. Ele é um zumbi mutante. Você viu o nome dele? Sim, eu vou ficar aqui em cima. Eu acho melhor. Eu vou ficar aqui na frente porque eu vou ser segurança da bandeira. Já que aqui tá aberto, né? Eu tô dormindo com a espada na mão. Meu Deus do céu, K.R., vem cá me ajudar, K.R. Tem um monte de zumbizinho vindo pra cá. Onda 15, galera. Mais 5 ondas a gente já consegue passar tranquilo. Já estamos na onda 16. A gente vai conseguir fazer uma base aqui no Oblox e outra lá no Minecraft. Vamos conseguir. Meu Deus do céu. Não, o zumbi encostou na bandeira. Mas não tem problema. A bandeira tem 100 de vida, K.R. Eu acho que agora ela deve estar com 90. Só dois zumbis conseguiram encostar nela. Ah, você tem razão. Já passei um zumbi aqui diferente. Ele tem 250 de vida. Ele é muito forte. Ah, mas eu consegui derrotar ele. Fraquinho. Aqui tem um negócio de arma, galera. Será que eu consigo comprar... Pera aí. Eu consigo comprar uma pistola? Ô, K.R., eu acho que eu consegui uma pistola, hein? Olha lá. Agora eu consigo atirar nos zumbis bem de longe. Tá falando sério? E eu consigo comprar também? Eu vou comprar. Toma essa, seu zumbi. Eu sou muito ruim de mira, mas eu vou te acertar. Eu acabei morrendo e voltei aqui em cima. Mas tá bom, pelo menos eu voltei. Onda 18. K.R., a gente tá chegando lá. Olha lá, tem um zumbi longe, galera. E a gente consegue acertar ele, porque agora a gente tem uma arma. É bem melhor pra conseguir se proteger. Toma essa. Eu consegui até um presente verde aqui. Onda 19. Na próxima onda, a gente já consegue sobreviver ao desafio, hein, K.R.? Boa, K.R. A gente tá indo bem. Ih, olha só lá na frente. Não é assim, um castelo? Bicho, aquilo ali não é muito legal, não, hein? Eu acho que quando a gente chegar na onda 20, o negócio vai começar a ficar meio sinistro. Eu acho que já tá meio sinistro esse castelo. Talvez a gente tenha que derrotar. Pera, pera, K.R. A gente tá na onda 20. Ai, meu Deus do céu. O negócio vai começar a ficar doido. Eu tô com medo, K.R. Eu tô com medo. Tem um zumbi que corre muito. Ele tem 500 de vida. Vem, K.R. Me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Cadê, 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 cadê? Bate nele, bate nele. Toma essa. Nossa, por um pouquinho eu consegui derrotar ele. E agora chegou o boss. Olha só, galera. Ele tem 2 mil de vida. Vai, K.R. Vamos derrotar ele rápido, rápido mesmo. Ô, K.R., tem um mago aqui. Ai, meu Deus do céu. Ele é muito forte. Mas, K.R., não dá ideia pro mago ter um boss aqui. A gente não vai conseguir derrotar ele nunca nessa vida. É, eu também acho que não. Vai, 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 K.R. A gente tem que conseguir. Ele já tá com 1 mil de vida. É metade. A gente vai conseguir sim, K.R. A gente tá indo bem. Falta muito pouco. Vai lá, é só mais um pouquinho e toma essa. A gente conseguiu, K.R. Nós vencemos. Como a gente venceu, a gente pode pegar aqui o nosso baú. E olha só o que tem nele, K.R. Coisas de bad walk. Que legal. Não só isso, mas como tem também aqui algumas alavancas e laser. E esse laser é diferente. Eu tô até aqui com lança-chama. A gente vai brincando. E olha só o que a gente perdeu. Uma água suja. Bom, e a nossa casa vai ser construída aqui nessa ilha. Então, bora lá, K.R. A gente precisa planar o terreno. Vamos lá. E a partir de agora, a gente começa a colocar aqui essas bedrocks obsidian. São os blocos mais fortes do Minecraft. São os dois blocos juntos, K.R. Meu Deus do céu. Isso aqui deve resistir até 35 meteoros. Com certeza. Deve resistir a tudo. E pra falar a verdade, eu não sei nem se deve dar pra quebrar isso aqui, né? Eu acho que não, K.R. Não dá pra quebrar esse bloco. Ixi, deu ruim então. Se colocou errado, já era. Já vamos colocar aqui alguns espinhos. E esses espinhos são espinhos de bedrock. Eu não quero nem tomar o dano deles, porque eu acho que eles devem ser muito fortes. É, eu tomei um daninho aqui, ó. E ele tira metade da minha vida com armadura de bedrock, moço. Então, tadinho desse gole. Ele nunca vai conseguir derrotar a gente. Vou espalhar até mais aqui pra frente também, já que esse espinho aqui é tão poderoso. E agora é claro, né, K.R., falta a única coisa que vai salvar a gente desse monstro. O quê? Os lasers, K.R. Esse laser aqui é muito fácil de ligar ele. Galera, a gente coloca ele aqui, pega uma alavanquinha, coloca do lado. Ah, não. Primeiro tem que ligar ele do outro lado, né, também. Ah, não. Eu já ligo, ó. Ó, que legal. Ai, mas eu sou elefante. Calma aí. Pronto, agora a nossa casa já tá bem protegida. Mas é óbvio que a gente vai colocar de todos os lados da casa. E o bom é que você pode colocar um laser de frente pro outro, ele fica até mais forte. Mas eu acho que não vai precisar, né, por nada não, viu, K.R.? É, eu também acho que não. Mas já que a gente tem um monte de armadilha, vamos colocar tudo que a gente tem direito. Agora só falta essa parte aqui do outro lado e a gente completa nossas armadilhas. E beleza, K.R., olha só que coisa linda. Muito poderoso, moço. Essa aqui é a base mais segura que a gente já construiu. Se não, é uma das mais seguras. Só tem um problema. Como é que a gente entra em casa? Esse é o problema, K.R. Mas agora a gente vai fazer uma escadinha aqui. Eu não sei se o monstro vai passar, mas acho que ele não deve ter que ir pra passar por isso aqui, não. A gente vem aqui, pula e chega em casa. Muito bom. Beleza, eu acho que já pode soltar o monstro. A gente ainda tem esse louça-chamas aqui. Olha quem tá aqui, K.R. Meu Deus do céu, e ele tá subindo na escadinha que você fez. Ainda bem que eu coloquei espirinho ali na frente. Desce daí, seu gole feioso. E eu acho que ele vai descer não, K.R. Ele vai querer passar por aí pra poder pegar a gente. Tá, então eu tive uma ideia. Ai, meu Deus, ele entrou, K.R. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas ele subiu em cima do espinho. Pera, ele é muito forte, galera. Ele passou pelo laser, pisou no espinho de bedrock e a gente tá tacando fogo nele e ele ainda tá vivo. O que a gente vai fazer se a gente conseguir derrotar ele? Ah, meu Deus do céu, K.R. Você me jogou aqui embaixo. Ops, vai sem querer. Aí agora o que eu faço? Ele vai me pegar. Isso aqui tá aberto. Não, ele não vai te pegar, K.R. É só você vir aqui pro lado. Olha só, ele vai passar pelo laser. Eu quero que ele passe pelo laser, mas tá difícil. O cabeçudo vem aqui. Ai, eu encostei no espinho. Eu fiquei com meio coração. Mostra o ego. Vem aqui, vem. Eu tô aqui do lado, ó. E, Kais, eu acho que fazer essas cadenas não foi boa ideia, não, hein? Foi sim, ele foi derrotado. É, até que deu certo. Mas a gente conseguiu. Essa é a melhor base que a gente já fez na nossa vida. Ué, cadê o K.R.? Eu tinha acabado de subir aqui, moço. Ah, não acredito que tu fez isso. Eu desci aqui pra ver como é que você tava. Ai, meu Deus, isso é muito forte. Eu tô com meio coração. É isso que aconteceu comigo. Hoje a gente vai ter que fazer uma competição de casa engraçada. Legal. Não, peraí. Por que a casa engraçada? Porque nesse Minecraft tem um monstro preso na prisão de Bedrock. E daqui a 10 minutos ele vai ser solto. A única fraqueza que ele tem é casa engraçada. Se a gente fizer uma casa normal, ele vai destruir a nossa casa. Então a gente tem que formar duplas. Então eu vou com o Kais. Então a gente já formou a nossa dupla. Agora é a sua vez de formar uma dupla, K.R. Beleza, eu vou com o pêssego. Mas o pêssego é a minha dupla. É, então eu vou com você. Não, mas eu sou dupla do pêssego. Ah, quer saber? Eu não preciso de vocês, não. Eu vou fazer minha própria dupla. Porque aqui na frente tem uma máquina de clones. E eu vou fazer um clone perfeito meu. Ah, então quer dizer que você vai fazer um clone. É, tá bom. Você pode formar dupla com o seu próprio clone. É, então fica vendo. Olha só, eu só preciso entrar bem nessa porta aqui, ó. Vou ficar aqui dentro. E pronto, vai aparecer um clone meu. Perfeito. Oh, Kair, eu acho que isso não deu muito certo, não. Ah, vocês dois estão com inveja. Porque olha só, o clone perfeito meu. Ah, peraí. Isso aqui tá parecendo o meu avô. Ele não tá legal. Eu acho que esse aqui é você mais velho, Kair. É realmente um clone perfeito. Esse vovô não deve saber construir nada. A sua casa vai ficar realmente muito engraçada. Só que engraçada de ruim. Ah, o que vocês estão falando, hein? Eu construo muito bem. A casa vai ficar chuchu beleza. Uma casa chuchu beleza, então tá bom. Eu acho melhor você fazer outro clone, Kair. Esse aqui não vai te ajudar em nada. Ah, eu acho melhor mesmo. É, vovô, fica ali do lado ali, tá? Esse aqui pode ser um pouco perigoso, eu acho. Vem pra cá, vovô. Fica aqui com a gente. Senão você vai se machucar. Vai lá, Kair, faz um outro clone. Deixa eu fechar a porta aqui pra você e manda vir. Ah, tá bom então. Agora é só esperar a máquina ligar. Ô, Kair, eu acho que não deu muito certo, não. O que o seu clone tá com a cara toda estragada. Ah, tá de sacanagem esse aqui. Não tem como ter dado errado. Olha só, tá perfeito. Isso tá muito engraçado. Gente, o que que é isso? A carinha do Kair normal já é meio estragada. Essa aqui tá com problema sério. E olha esse pato. É um pato village. Meu Deus do céu, esse patinho aqui tá muito esquisito. Isso é estranho demais. Pera, o que que é isso? Ele tá tentando se comunicar com a gente. O que que você tá falando aí, hein? Eu, Kair esquisitinho. O quê? Eu acho que ele não sabe falar, galera. Acho que é melhor deixar ele quietinho no canto dele. Tá, então vocês agora formam duplas. Duplas de três. Vai todo mundo pro lado de vocês lá que vai começar. Ah, tá bom, tá bom. A gente já tá indo. Ah, a gente já tá indo. Daqui a dez minutos, esse bicho vai ser solto. Então a gente ganhou criativo. Até lá, pêssego. Temos que construir uma casa muito engraçada. É verdade. Então já vamos logo, né? E eu já tenho uma ideia. A gente pode fazer várias casas engraçadas e não só uma. Já começando com uma casa na árvore. Desse jeito, com esse bloco, a gente consegue fazer. Como se fosse um bloquinho de árvore. E olha só, seu pêssego. A gente já tem aqui meio que uma casa. Nossa, que maneiro. E agora é só a gente deixar dois espaços pra colocar uma porta e pronto. A gente consegue simplesmente deixar isso aqui parecendo com uma casa na árvore. Ou melhor, uma casa dentro da árvore. Bom, galera, meus clones, vocês vão me ajudar. Gente do céu, esse garoto não para quieto. Eu tô tentando andar, mas eu consigo andar como é que é direito aqui, gente. Eu ando pro lado, ando pro lado. Ai, gente, esse menino. Essa é a juventude de hoje em dia. Ai, ai, ai. Ai, meus tempos de quando eu era jovem. Nossa, eu era tão jovem. E tão bonito. E eu não era tão esquisitivo. Olha que... É, fofozinho. Esse K.R. Clônica também estranha. Fica quieto. Para de andar de um lado pro outro. Eu não consigo. 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 Ai, isso aqui vai ser doideira. Bom, enfim. Vamos lá. A gente precisa construir uma casa engraçada. Eu acho que pensa, rapazinho, que vai ser até que fácil. Então agora todo mundo pega um bloco e escolhe uma cor. Vamos lá. Vamos procurar. Algo bem interessante. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar blocos vermelhos. E branco também. Acho que vai ficar legal. E eu tive uma ideia. Eu vou pegar o bloco de feno. Bom, então para fazer a estrutura eu peguei bloco vermelho, bloco branco. E acho que é para fazer uma graça. Acho que o fardo de feno é legal. E você, vou fazer. O que você pegou? Eu peguei aqui uma televisão. E eu peguei também aqui um sofá. Eu acho que esse sofá aqui vai ficar muito bonito na nossa sala. Ah, tá. Eu acho que pode ser útil. E você, K.R. Bugado. O que você pegou? Eu peguei. Eu peguei isso aqui. Eu peguei esse outro negócio. O que faz? Eu peguei. Ih, gente. Eu acho que esse garoto está dando um tilt. Enfim. Eu vou deixar você fazer o que você quer. Eu acho que vai ficar engraçado. Bom, mas vamos lá. Vamos começar a construir. E dessa forma, vou colocar umas folhas aqui para poder parecer uma árvore mesmo, né? Você tem razão. Isso aqui está começando a parecer uma árvore de verdade. E para parecer uma casa, eu preciso colocar uma porta. E olha isso, pêssego. Temos uma casa na árvore. Nossa, que legal. Está muito engraçadinha. Dá até para entrar aqui. Mas pena, K.R. Só cabe uma pessoa aqui dentro, né? É, mas aí a gente vai ter mais casas. Mas essa árvore aqui está muito feia, viu, pêssego? Vê se você faz uma árvore direito. Ah, tá bom. Deixa comigo. E aqui em volta dessa árvore, a gente pode fazer uma espécie de armadilha com essa água falsa. Assim o monstro vai achar que isso aqui é uma água normal. Mas quando na verdade é uma água que dá dano. Então se a gente entra aqui sem o criativo, olha só. Eu acabo tomando muito dano. Porque a água é totalmente falsa. Deixa eu fazer o teste aqui. Deixa eu ver. Ai, 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 é verdade. Bom, mas eu estou vendo aqui que a maioria de vocês esqueceram o like. Então não esquece o like não. Ajuda a gente. Deixa o like aí. Eu não quero que aquele monstro me pegue. Mas agora que você já deixou o like, a gente tem que continuar a nossa casa. Mas a gente tem que fazer uma casa engraçada. Eu tive uma ideia. Eu vou fazer uma casa que parece um chapéu. Ei, vocês dois. Vocês têm que me ajudar a construir, gente. Vocês são meu trio. Então pode construir. Pega blocos aí. Toma aqui. Pega esse bloco vermelho, esse bloco branco e o fardo de feno. Me ajuda a construir, vai. Então vamos lá, galera. Mãos à obra. Eu vou te chamar de KR Villager. Meu Deus do céu. Ele aprendeu a voar, gente. Ele está voando muito alto desse aqui, menino. Tá bom, vamos lá. O KR Villager. Ele vai construir as coisas aqui para a gente. O KR Vovôzinho. Eu acho que pode fazer a estrutura da casa. E eu vou fazendo aqui as decorações. Como é um chapéu, a casa tem que ser um pouco arredondada, né? Então deixa eu tirar aqui um pouco desses blocos. Porque esse formato não está muito interessante. Aí, beleza. Pera aí. O KR Villager. O KR Bugado. Eu sei lá como é que eu vou te chamar. Para de colocar feno. Isso aqui está me atrapalhando. Está ficando estranho e feio. Ai, ai, ai. Estou vendo que isso aqui vai ser muito difícil. E Vovovzinho, por favor. Constrói um pouquinho mais rápido. Ai, meu filho. Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Eu vou fazer essa casa ficar muito chique. Como eu falei, vai ficar chuchu beleza. Ah, tá bom então. Meu amigo Pêssego, acabei de ter mais uma ideia. E qual ideia que é? Agora a gente pode fazer uma casa de carrinho do Minecraft. Igual essa aqui. O que você acha? Eu acho uma boa ideia. E também dá normal ver uma casa de carrinho do Minecraft, né? Com certeza. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer são os trilhos. Vamos começar usando madeira. Depois dessa madeira, a gente coloca os trilhos. Que eu acho que é feito dessa forma. Vê se está ficando igual o Pêssego. Olhando daqui de cima, está ficando bem parecido mesmo. E olha só como é que ficou o nosso trilho. Ah, sim. Ficou o nosso trilho. O que você achou? Cara, isso ficou muito legal. Eu gostei demais. Vamos lá, deixa eu fazer aqui. Ai, meu Deus do céu. KR, bugado. Para de quebrar a estrutura da casa. Não, eu não estou quebrando, não. Eu estou deixando ela um pouco mais bonita. A gente tem que tirar isso aqui e colocar o feno aqui. Ah, vamos colocar o feno aqui. Feno, feno, feno. Espalha feno, espalha feno. Espalha feno. Espalha feno. Espalha feno. Como é que espalha feno? Eu não sei. Espalha feno. Eu gosto muito desse bloco amarelo aqui. Ai. Ai, meu Deus do céu. Enfim, a gente vai começar a construir, galera. Bom, eu acho que essa casa pode ficar legal. Ela está parecendo uma bota. E vai ser assim mesmo que eu vou construir. Vovazinho, o senhor está fazendo uma estrutura muito legal. E KR, bugado. Por favor, para de quebrar. Ah, eu acho que eu já entendi. Será que se eu falar para ele quebrar, ele começa a construir direito? KR, bugado. Deu uma ideia aqui para você. Olha só. Olha aqui para mim. Para um minutinho aí. Só um minutinho. Vem aqui. Para aqui na minha frente. Isso. Ah, KR, bugado. Já sei. Corre e se mexe muito. Se mexe muito. Isso. Galera, eu acho que eu já entendi. Acho que eu já entendi como funciona o KR, bugado. É só eu falar as coisas invertidas para ele. Ah, deixa eu ver. KR, bugado. Começa a andar. Ah, é isso mesmo. KR, é. Deixa eu ver. Começa a voar. Beleza, eu entendi. Então, o KR, bugado, faz o seguinte. Começa a quebrar a casa. Vai, quebra a casa aí. Vamos ver. Está funcionando. Está funcionando. É isso. Tá, então agora finalmente a nossa casa vai começar a ficar legal. Inclusive, pode até usar os fenos mesmo. Vai ficar engraçado. Então, eu levantei um bloco para dar uma estruturada melhor. E eu achei que ficou top. Só que agora a gente vai ter um trabalho. Porque para fazer o carrinho, não é a mesma coisa que fazer o trilho. Guys, eu acho que primeiro a gente precisa fazer as rodas do carrinho. Isso aí, muito bom. Eu acho que as rodas assim vai ficar perfeito. Coloca uma de cada lado. Mas tem que colocar certa aí, beleza. E agora vamos fazer o carrinho. E o carrinho é quadrado. A gente não vai precisar fazer muito esforço, acredito eu. E eu já vou fazendo o fundo do carrinho. Eu acho que essa casa vai ficar engraçada, hein. E eu já vou subindo aqui as paredes do carrinho. E assim acabou ficando o nosso carrinho. Bem legal. Vou até fazer um pequeno detalhe bem aqui no meio. Para parecer com uma rodinha de verdade. E olha só como ficou o nosso carrinho. Já posso quebrar até a referência. E vamos começar a construir uma casa nesse carrinho. Aqui eu fiz uma escada. E aqui vai ser o lugar da porta. E eu vou colocar essa porta que eu acabei de achar. Ela é uma porta legal. Só que é de vidro. E olha como é que ficou o pêssego. Eu acho que ficou genial. Nossa, isso ficou genial. E depois é só adicionar essas escadas. E o nosso carrinho tá top. Eu acho que isso aqui não tá muito engraçado, viu. Tá muito mais legal do que engraçado. Ô, Vazinho, você me deu uma ideia. Em vez de a gente fazer a parede toda fechada igual você fez aqui. Essa parte que tá fechada a gente pode fazer com a cor branca. Desse jeito, ó. Vai ficar legal. Hum, usar a cor branca com vermelho. Hum, interessante. Tá bom. Ah, então eu vou começar a usar o bloco branco. Igual você tá usando. Olha, tá ficando chique mesmo. Tem razão. Então vamos lá. Mãos à obra. E você, K.R. Bugado. Pés à destruição. Agora a gente vai começar a construir aqui a parte de dentro da casa. Eu vou começar a decorar aqui, ó. Eu vou colocar a baju no chão. Eu vou colocar a lâmpada no chão. Eu vou colocar o chique do lado de fora. Ah, meu filho. É assim que constrói e decora a casa dela. Ou pra você decorar a casa, você tem que colocar uma televisãozinha muito chique. E em frente à televisão aí você coloca o sofazinho. Aí fica bonito. Aí fica muito bacana. Muito do bonito e do gente boa. Isso aí, galera. Tá ficando legal. E parando pra pensar, eu acho que isso pode ser útil. A casa tá ficando até que engraçada, já que ela tá toda torta. Olha só, tem uma luz de teto no chão. Desse jeito o monstro nunca vai querer encostar na nossa casa. Olha, claro que a gente tem que fazer janelas. Deixar nossa casa sem janelas, as coisas vão ficar meio esquisitas do lado de dentro. É, você tem razão, menino. Vamos fazer aqui um baita de um janelão. É, olha só. Tô colocando aqui a posto de gasolina dentro de casa. Vamos colocar combustível aqui. Vai ter energia até não queira mais. É, tá bom. Eu acho que isso aqui pode ser útil. Ah, eu acho que isso aqui vai dar muito errado. Por que eu fui inventar de fazer clones, hein? Ah, mas já que a gente começou, vamos terminar, né? Vamos levantar aqui o telhado de feno. Eu tive uma ideia, que é pra gente fazer esse telhado. Como a casa tá ficando estranha, eu vou fazer um telhado oval. Com uma ponta pra cima. Pra ficar realmente parecendo o chapéu que eu tinha falado. Se vai aparecer o chapéu, aí já são outros 500. É porque, né, chapéu é feito de palha. E a gente tá fazendo um telhado de palha. Eu acho que faz sentido. Ô, KR, normal, eu tenho uma coisa só pra te falar. Ah, vou, vou. Calma aí que eu tô entrando em casa. Ah, eu tô um pouco cansado. Eu vou descansar aqui, tá bom? Ah, e outra coisa. É, o nosso tempo tá acabando. Dez minutos é bom tempo pra fazer uma casa engraçada. Ah, é verdade. Você tem razão. É, ô, KR, olha aqui, ó. Eu tô fazendo as coisas aqui em casa pra ficar engraçado. Olha esse chão aqui, tá bem engraçado. Aí, tá confuso, tá bascando o meu sonho. Ih, olha só, vou ver. Ah, KR bugado. Até que tá ficando legal. Mas isso aqui tá ficando muito estranho mesmo. Enfim, eu vou deixar a decoração com vocês dois. Porque agora eu preciso terminar a parte de fora da casa. Que, na verdade, eu acho que eu já terminei. Só acho que eu posso fazer mais uma parte assim. Pra ficar realmente igual um chapelão. Ah, olha só isso. Um baita de um chapéu em cima da nossa casa. Eu só não tô achando essa casa segura. Se bem que ela só precisa estar engraçada, é verdade. O monstro, ele não gosta de coisas engraçadas. E é um monstro bem feio. Eu vou dar uma espiadinha na casa do KR. E ver como é que tá. Deixa eu ver. Ah, ah, que negócio feio. Isso não tá engraçado. Tá muito ruim. Isso não tá ruim, não. Tá horrível. Essa casa tá parecendo mais um bolo. Mas, enfim, né, Pessico? Vamos focar na nossa casa. Porque a gente ainda não colocou um teto. Então, não é válido chamar isso aqui de casa. Vai ficar bem apertado. É verdade. Eu coloquei um sofazinho aqui e uma TV. Porque aqui dentro tem tanto espaço, né? Então, a gente tem que fazer uma casa bem pequenininha mesmo. É, dessa forma eu acho que ficou legal. Tá realmente parecendo uma casa. Que legal, Pessico. A gente mora dentro de um carrinho do Minecraft. Eu nunca imaginei que um dia eu ia morar dentro de um carrinho do Minecraft. Eu também não. Mas agora a gente já tem duas casas. Só que eu acho que a gente tem que fazer uma casa muito engraçada agora. E eu já tive uma ideia, Pessico. Uma casa muito engraçada. É só a gente pesquisar aqui, ó. Casa de cachorro. E aí a gente tem essa casinha aqui. Vamos colocar ela do lado da árvore. E beleza. A gente pode morar aqui dentro. Ah, mas aí só vai caber uma pessoa. Não vai caber nós dois. Pois é. Mas a gente tem três casas agora, Pessico. Ah, verdade. Eu tava me esquecendo disso. Ô, Pessico. Eu acho que eu tô presto aqui. Eu não consigo sair da casa do cachorro. Ai, tem um cachorrinho aqui. Tem um cachorro. Ele vai me morder. Um cachorro de cabelo amarelo. Ó, Cássia, cadê você? Eu não sou um cachorro de cabelo amarelo. Eu só fiquei preso na casa do cachorro. Eu sou o Cássia. Ah, é. É você mesmo. Desculpa aí. Vem, eu vou te salvar aqui. Ó, vem. Passa por aqui. Nossa, isso aqui não vai dar muito certo. Mas o que é engraçado é. Eu fico parecendo um cachorrinho. Fica parecendo mesmo. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta a casa. E a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já deixou o like e se inscreveu no canal. Senão nada de coraçãozinho. E agora vamos lá. As casas já estão bem engraçadas e legais. Agora, a gente tem que proteger elas. Igual a gente fez com a casa na árvore. Uh, verdade. A gente já tava até esquecendo disso, né? E pra proteger a casinha do cachorro, eu arrumei espinhos. A gente só tem que circular aqui com bastante espinhos. E olha só. Eu espero que nenhum cachorrinho more aqui. Porque senão ele vai acabar sendo furado pelos espinhos. Se tem uma coisa que essa casa tá engraçada. Pelo menos a parte de dentro. Tem um monte de coisa nada a ver. Eu acabei de ter uma ideia. Eu acho que eu posso fazer uma carinha na nossa casa. Como ela tá com um chapéu. Se a gente fizer um olho, um nariz e uma boca. Vai ficar perfeito. Mas como é que faz um nariz, um olho e uma boca e uma casa? Bom, acho que eu já sei. Vamos colocar aqui o vidro preto. Aqui o vidro branco. Nessa outra parte eu vou fazer igual. E aqui vai ser a boquinha. Ah, não tá legal não. Ainda ficou torto. Acho que pra fazer o olho, eu vou ter que usar os concretos. Desse jeito aqui, ó. Vai ficar diferente. Acho que assim funciona. Olha só. Agora a nossa casa tem um rostinho. É, e parece que é uma casinha feliz. E parece que isso aqui é até um bigode. Será que se eu trocar a cor do vidro pra marrom, vai parecer mais um bigode ainda? Ah, não. Não parece não. Talvez se eu tapar toda a janela e deixar só... Não, também não. É, galera. Não gostei. Deixa eu voltar do jeito que tava antes. O vidro transparente ficou melhor. Ih, cara. Esse negócio da carinha que você fez já ficou muito bonito. Gostei dessa carinha. Tá parecendo minha cara. Tá tudo torto. Só que com certeza tá faltando mais uma coisa aqui do lado de fora. Então eu vou espalhar algumas coisas engraçadas bem aqui, ó. Vou colocar esse negócio que tá na minha mão, que eu não sei o que que é. Uma ovelha. Eu vou colocar mais um pouquinho de gasolina que você precisa. Um pouquinho de feno. E olha que assim tá ficando bonito. Eu vou espalhar mais. É, meu filho. Mas tá faltando aqui também bancos pra gente descansar. Vou colocar banco. Vou colocar outro banco. E aí vou colocar uma coisa muito inovadora agora. É chamada banco. Eu vou colocar bem aqui na frente aqui, ó. Aqui pra você sentar. Descansa aí, ô KR bugado. Ah, eu vou colocar planta aqui. Eu vou colocar planta. Espalhar mais uma planta aqui, ó. E aí coloca mais gasolina. E agora eu vou colocar planta aqui. Ai, eu tô ficando cansado desses dois já, gente. Gente, olha só. Agora chega. Já acabou. Vovazinho, não preciso colocar mais nada. E KR bugado, pode continuar construindo. Porque eu acho que a gente já finalizou. Agora eu preciso que vocês dois vão pra dentro de casa. Porque o negócio vai começar a ficar perigoso. Ah, e KR bugado, fica aqui do lado de fora de casa, tá? Ah, deixa eu ver. Eu acho que tá funcionando, galera. Ele tá entrando em casa. Isso, KR bugado. Vai pra dentro de casa. Quer dizer, fica do lado de fora. É, do lado de fora de casa. Ixi, quem tá andando de costas? Ah, eu acho que daqui a pouco ele vai entrar. Vovazinho, você precisa entrar em casa. Mas pelo menos a casinha agora tá muito protegida. Piantamente com a água fake que tá aqui. Cás, agora a gente precisa pensar numa proteção pra casa do carrinho, né? Que tal a gente colocar laser? Hum, boa ideia. Então vamos começar. Eu já vou ativar os lasers e eles já estão funcionando. Agora é só a gente usar esse direcionador de laser. E a gente consegue cercar toda a casa. Dessa forma o laser vai pro outro lado. A gente quebra a bedrock. E eu esqueci de quebrar a bedrock daqui também. Mas olha só. Com o último ajuste, o laser fica mais potente nessa parte. Cás, deixa eu fazer o teste. Eu sou o testador de armadilhas aqui, vai. Então manda ver. Se você quer se queimar no laser, a culpa não é minha. Eu vou fingir que eu sou um monstro poderoso. Quer ver? Eu sou um monstro poderoso. Eu vou destruir tudo e vou chegar aqui e vou passar... Ai, 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 ai. É, Cás, ai, me ajuda. Tô pegando fogo. Assopra aí. Bom, mas você ainda não morreu. Isso quer dizer que o monstro tem chance de sobreviver. Mas tudo bem. Já que ele tem chance de sobreviver, vamos espalhar mais espinhos aqui na frente. Porque assim, eu acho que ele não vai sobreviver nunca. Agora não tem nem como ele passar. Ele não vai passar nem do primeiro degrau dessa escada aqui. Assim a gente espera, né, píssimo? Assim a gente espera. Bom, beleza. E eu acho que já tá pronta a nossa armadilha. Nossas casas engraçadas. Agora você tem que escolher uma casa pra você ficar. Eu vou ficar na casinha do cachorro. E eu vou ficar na... Ah, eu tô em dúvida. Eu tô em dúvida. Me dá um palpite aí, vai. Bom, talvez você possa ficar na... No carrinho. Hum, verdade. Tá bom, vai. Vou ficar aqui. Já estou pronto e posicionado na casa do cachorro. E eu também já estou pronto e posicionado aqui na casa do carrinho. Ai, ai. Nunca me senti mais seguro em uma casa. Apesar de que isso aqui é bem apertado e o meu corpo fica enterrado no chão. Mas eu gostei. Eu também gostei. Porque aqui dentro do carrinho é bastante aconchegante. Ah, oi, oi. É pão. É loteria. É dinheiro. É... Oi. É bingo. A gente tá no bingo não, né? Não, vovôzinha. A gente tá aqui fazendo uma casa engraçada. Vem. Vamos pra dentro de casa, vai. Fica lá dentro lá. Eu tenho que descansar. Pra as coisas não ficarem perigosas. Deixa eu dar uma olhada pra ver como é que tá a parte de dentro de casa. Meu Deus do céu. Que baderna que tá isso aqui, gente? Bom, eu acho que tá bom. Tá engraçado. Espero que funcione. Agora eu vou aproveitar que esses dois estão dentro de casa. Eu vou colocar algumas armadilhas aqui do lado de fora. Porque ainda assim, é um monstro bem feio. E pra começar, pro monstro não passar na frente de casa, eu vou colocar esses espinhos aqui na lateral. Eu quero é que esse monstro fique aqui na frente da nossa carinha. É, no caso, da carinha da casa, né? E agora eu vou espalhar aqui um pouco de fogo. Eu acho que o fogo pode ser bem forte contra esse monstro esquisito. E por fim, vamos colocar laser. Só que vai ser um laser diferente, galera. Vai ser esse laser aqui, ó. Esse laser aqui, ele é muito forte. Olha só, coisa linda! E prontinho. Eu acho que agora a nossa casa tá super segura. Ah, agora deixa eu entrar em casa. É, parece que o nosso criativo acabou. Então chegou a hora do monstro atacar. Pera, cadê o carro rebugado? Ah, eu tô aqui embaixo, aqui. Eu tô preso com o canto aqui. Eu tô correndo. Me tira daqui. Pelo amor, vovózinho, me tira daqui. Gente, onde é que tá o carro rebugado? Peraí, Caio. Como que você entrou aí? Sai daí de dentro, doido. O negócio já vai começar. É, não vai sair daqui, não. Aqui tá seguro. Deixa quieto aqui. Eu tô seguro, eu tô seguro. Ah, tá bom então. Então pode ficar aí dentro. Aqui realmente parece seguro. Bom, vovózinho, somos só eu e você. Parece que a nossa armadilha aqui já começou. Ih, o monstro. Ele tá solta. Ele tá quebrando toda madeira. Ai, meu Deus do céu. É esse monstro. Ele vai vir até quem? Nossa casa. Ai, 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 ai. Alguém sabe? Uh, ai, pestaninha. Ai, Jorim. Ah, vovó, acorda. Pelo amor de Deus, o monstro tá vindo. Ai, não, 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 não. O monstro, ele tá vindo. É, pode vir, monstro. É mesmo a dia, ele vai super funcionar. E você não vai resistir aos meus poderosíssimos lasers. Bom, assim eu espero, né? Olha só, ele tá encostando. Ah, é... Ops, eu acho que isso não deu nada certo. E ele deu a volta nos espinhos e no laser. E agora, vovó, o que a gente faz? Ele vai destruir a gente. Ah, isso é a barbaridade. Eu vou tirar a chanatinha aqui, ó. Ai, Jorim. Ai, eu não acredito nisso. O monstro tá quebrando tudo. Eu vou dar no pé. Eu vou lá pra casa do caseto, o pêssego. Socorro! A minha casa tá toda destruída. E será que os clones estão vivos? Eu não faço ideia. Pêssego, caia, abre a porta aí. Deixa eu entrar. O que é que foi, Caio? Para de gritar. Eu tô bem aqui. Aqui, onde? Deixa eu entrar. Abre a porta. Dile o laser. Ué, pode entrar. Ah, eu tô aqui logo atrás de você. Atrás de mim? Como assim você tá atrás de mim? Oxi, você tá na casinha do cachorro? É, não era pra ser uma casa engraçada. Ai, pera aí, que essa casinha de cachorro é difícil. É, tem um espacinho pra mim aí, não? Ô, Caio, olha bem pra essa casinha de cachorro. Você acha mesmo que tem espaço pra você? Ah, eu acho que não. Ah, mas arrumar um lugar pra me esconder, porque o monstro destruiu minha casa toda. Ah, a casa da árvore. Você não tá vendo que tem uma porta ali? Pode entrar ali, só não pisa na água, que é água falsa. Ah, tá bom, então. Vou entrar aqui, a casa da árvore. E onde é que tá o pêssego? Eu tô aqui, na casa do carrinho. Ah, tá, legal. Então, a gente tá a salvo, né, eu acho. E o monstro tá vindo, galera. Ele vai atacar a gente. Ah, e agora? Será que a sua armadilha vai funcionar? Eu sei de uma coisa, ele tá andando bem devagarinho. Ele anda e para, anda e para. A nossa casa deve tá muito engraçada. Ó, na minha casa, esse monstro atacou rapidão. Saiu destruindo tudo. Olha só isso, ele tá encostando no laser. Eu acho que ele tá meio biruta. Ixi, tá ficando... Ai, ai, acho que ele me viu, gente. Ah, mas ele tá tão fugado. Eu acho que a nossa casa tá realmente legal. Que legal, olha isso, pêssego. Eu tô vendo, mas eu acho que esse monstro não vai resistir. É a nossa casa engraçada. Ele gostou de você, Caê. Eu vou ter que sair daqui da casa do cachorrinho pra atrair ele pra minha casa. Que eu acho que esses espinhos são fortes. É, e esse laser tá fazendo nem cosquinha dele, gente. Tá andando de lado pro outro e tá ali, ó. Super de boa. Ah, foi só falar. Pronto, conseguimos derrotar eles, galera. Aê, agora sim. Uhul. Ai, 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 ai. Esse laser é forte. Ô, galera. Só que tem um pequeno problema. Qual é o problema, pêssego? Como eu vou sair daqui agora? Eu acho que você vai ficar preso aí pra sempre. E uma coisa, Caê. Cadê os seus clones? Ah, eu não sei. O vovazinho tava dormindo e o Caê repugado tava dentro do tanque de gasolina. Eu vi que a sua casa tava muito feia. Não tava engraçado? Tava horrível. A ideia era fazer uma casa com chapéu. Eu fiz até uma carinha do lado de lá. Ah, Caê. E os seus clones estão meio birutas aqui. Esse aqui tá meio doido, que já é meio doido. E parece que o vovô tá dormindo. Ai, 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 pestaninha. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É um monstro? Ah, esse é um rapazinho louro bonitinho. Oi, bom dia. É, bom dia, vovô Caê. E aqui tá o doidinho. Doidinho, você não fica parado, não, é? Não, mas eu tô parado. Eu tô parado. Olha só. Ah, ô Caê, esse aqui, ele tem que falar as coisas ao contrário. Ao contrário? Então anda muito, corre muito rápido. Ih, rapaz, funcionou mesmo. É, olha só. Tô correndo muito. Eu sou baratunista, eu corro muito. Eu sou o rápido, mais rápido do mundo. Enfim, é melhor a gente finalizar o vídeo. É, eu também acho. Esses dois me deixaram meio doidos. Destruíram a nossa casa aqui no Minecraft. E pra conseguir uma casa de prova, vamos ter que passar pelas escadas dos desafios. E cada escada que passamos, a casa vai evoluindo. Será que vamos conseguir uma mansão de rico? É, Caê, quem será que destruiu a nossa casa assim, hein? Eu não faço ideia, meu amigo, mas o cara caprichou na destruição. Mas a nossa sorte, galera, é que a gente ainda tem as escadas. E a gente só pode subir naquela escada de noob por enquanto. É, porque cada escada vai melhorar a casa, né? Então tem que começar na ordem. Noob, depois aquele ali do meio, depois o mais sinistro. E eu acho que nessa escada de diamante, a gente vai receber uma mansão. Mas só se a gente conseguir completar o desafio. Então se você acredita que a gente vai conseguir completar, já deixa o seu like aí, hein? E agora vambora, Caê. A gente precisa subir na primeira escada e chegar até o topo dela. Vambora, pernas pra que eu te quero. Chegando aqui em cima, galera, tem um portal. E a gente vai entrar nesse portal e ver qual desafio vai ter. Então vambora. E assim que a gente se teletransportou, fomos parar em um lugar grande de terra. Nesse lugar, teríamos que fazer um parkour bem difícil até chegar ao topo e passar o desafio. Pra nossa sorte, eu acho que tem um baú aqui, Caê. Deixa eu ver o que tem dentro desse baúzinho aqui. Ah, tem ganchos. Isso quer dizer que a gente vai precisar desses ganchos pra passar o parkour e chegar no topo, galera. Então vambora começar. Ai, meu Deus do céu, que medo. Pera aí, Caê, que eu sou ruim com parkour. Se eu errar isso aqui, já era. Olha, ai, 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 meu Deus do céu. Quase que eu caí na lava, hein? Aqui eu ia pular direto, mas eu joguei o gancho aqui, senão ia direto. E agora o Caê vai dar um pulo ornamental. Vai lá, Caê. Ai, chega lá embaixo. Isso que dá medo, tá? Eu também vou jogar. Só que eu vou jogar o meu lá na parede, ó. Joguei o meu na parede. Agora vambora. Caê, me ajuda. Ela soltou. Ai, ai. Eu agarrei na pontinha aqui, meu amigo. E não é por nada não, mas agora tá ficando mais difícil. Porque aqui a gente tem esse quadradão pra pousar. E ali só tem um bloquinho. Vai, Caê, mas a gente consegue. Agora eu já aprendi a usar o gancho de novo. Eu vou jogar ali em cima ali. Será que dá certo? Ah! Eu não sei quase que eu fui na lava. Bom, talvez a gente consiga burlar e jogar lá. Olha só, Caê. Eu já passei um monte, hein? Vamos tentar. Eu vou pular. 3, 2, 1. Ah! Eu acho que você tentou ir muito longe. É, galera. Deu ruim. Eu acho que tem que ter um selo. Colocar um selo em mim. Caes é horrível no parkour. Coitado. Nossa, você tá indo bem, mano. Você continua aí. Calma aí. Agora você vai ver só se eu não vou conseguir, Caê. Eu vou jogar ali em cima. Ué, Caê. O que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo, hein? Eu acho que você tá errando. Você tá jogando muito longe. É, mas eu quero ir longe mesmo, entendeu? Tem que ser longe. Mas e se você for muito longe, cara? A corda vai balançar, você vai passar pela lava. Eu vou aí. Eu vou aí, Caê. Eu vou conseguir. Olha o selo do selo. Que nervoso. É, mas eu consegui, ó. Tô aqui. É, queimou um pouquinho a pinha dali. Tô um pouquinho o braço aqui. Mas foi. É, cais assado, né? Sai como é que é. Mas agora, Caê, não vou fazer um negócio aqui porque eu... Porque eu sou pro aí. Eu vou conseguir. Fica olhando. Vai lá, Caê. Eu quero só ver. Não, não. Calma aí. Eu só tenho que medir qual é a altura mais ou menos. É um pouquinho mais alto. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pular e... Ai, não. Ai, não. Não. Eu não consegui. Agora sim. Caê retorrado na situação, hein? Deu mais ou menos certo. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Mano, isso é muito difícil. Isso, galera, não parece não, mas é, viu? Opa, tudo bom? Beleza, meu. Que eu tô me conseguindo, hein? Olha lá. Agora vai direto lá no último, Caê. Quer ver só? Olha só o que eu vou fazer. Vou balançar, balançar. Pula aqui e joga ali. Ó, ê. Eu sou o Homem-Aranha. Eu não vou arriscar, não. Eu já vou ir direto no último. É... É... Eu agarrei aqui, Caê. Me ajuda. Ah! Meu Deus do céu. Consegui! Cheguei! Gente, alguém me ajuda? Eu tô pendurado aqui por um fio. Mas deixa eu te... Ah, não! Não! Eu vou dar um pulo e vou... Não, não! O que foi isso? Bom, eu acho que eu vou agarrar isso aqui no teto, que vai ficar mais fácil pra gente, hein, Caê? Você não acha, não? Como é que eu não pensei nisso antes, né? Você tem razão. É muito mais fácil. Aí a gente se pendura, vai pra lá e olha só o que é que eu fiz. Agora sim, hein? Oxe, eu já tinha chegado. Eu fui voltar pra te ajudar. Voltei lá atrás. E agora a gente pula... Ai, meu Deus do céu. Não vai voltar tudo de novo, não, hein? Eu já tô bem, já tô bem, já, Caê. Vai lá, meu amigo. Vai lá, meu amigo! Só mais um pouco, Caê. Você consegue passar essa fase horrível de parkour. Ai, 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 Caê, me ajuda. Vai, vai, vai. Você tá indo bem, Caê. Só faltou só um pouquinho. Uhul! Consegui! Ei! E passando pelo desafio, a gente conseguiu recuperar a nossa casa. O único problema é que ela era de terra. Ah, eu não acredito nisso. A gente ganhou uma casa de terra. Que casinha feia. É, mas tá bom, né, Caê? Pelo menos a gente tem uma casa agora. Lembrando que ainda tem os outros desafios pra passar. É, você tem razão. Então a nossa casa pode ficar muito melhor. É, a gente já tá no segundo desafio, galera. Então a gente vai passar pela escada de ouro e de ferro. E se você der uma olhada mais próxima aqui, Caê, essa escada já é bem mais rica. É, tem um monte de barrinha de ferro aqui. Tem os tesouros pela escada. Legal. Então é só a gente subir no topo e entrar no portal. E vamos ver qual desafio tá esperando a gente. Ó, espero que não seja nada muito difícil. E que tenha muita riqueza nesse portal. É isso aí. E pra ver, o Caê vai lá e entra primeiro no portal. Calma aí, não precisa me bater, não. Nesse desafio, teremos que passar por esse labirinto. Labirinto cheio de armadilhas. Tem muita lava e também alguns inimigos pra gente derrotar. E pra gente passar do labirinto, a gente ganhou uma arminha aqui. E ela é muito bonitinha. Vixe, é da hora aí. Ela atira de verdade. É, não era minha intenção, viu? Eu não acredito que você fez uma coisa dessa. Fica tranquilo, Caê. Você já vai voltar pro desafio. É, você tem razão. Eu voltei mesmo. Pera aí, Caê. Não, não, não. Não me atira, não. Por favor, eu sou seu amigo. Ainda bem que você é bem redimira. Ah, essa tá... Não, não, você é redimira. Tá zoando. Eu tô usando o termo de brincadeira. É, você dá sorte que eu sou redimira mesmo. Tá, mas vamos logo pro desafio. Porque lá dentro tem inimigos, Caê. Tá, então vai você na frente já que você me derrotou. Vai, pode ir, vai. Ai, ai, calma aí. Olha só. Tem um lado que tem parkour. E como vocês sabem, eu sou péssimo no parkour. E tem outro lado que não tem parkour. Então, eu vou pelo outro lado. Só que eu vi um pezinho aqui. Ixi, Caê. Eu acho... O que você tá fazendo aí? É, eu tô olhando por debaixo das árvores. Dá pra ver nada? Tá bom. Aí você tem um ponto. O cara é estratégico, galera. É, dessa forma eu consigo acertar o Caire que tá ali, olha lá. Tá vendo? Não, você tem razão. E eu acho que eu consigo acertar ele daqui também. Sei que ele perceba. Beleza, Caire. A gente já eliminou os inimigos. Agora a gente tem que passar por aqui. Olha só, tem um cantinho aqui. O que a gente tem que fazer? Tem que sair do labirinto? Tem que encontrar alguma coisa? Eu não tô entendendo. Eu acho que a gente tem que encontrar uma chave no final do labirinto. Ai, legal. Olha só isso, galera. Se eu pisar aqui, já era o meu pé, hein? É, só não pisar, né? É só passar do lado. Tem espaço. É, eu sei. Mas eu queria fazer um drama, né? Então, ô, Maia, só se eu quero ir ver aí. Ué, já tinha bandido ali? Tinha, eu derrotei ele. Ah, isso é bom. Vamos lá, então. Tem um aqui. Sai fora. Ai, eu consegui derrotar mais um. Ô, Kesson, não vai muito pra muito longe, porque senão a gente vai acabar sem ver. Eu não vou conseguir nem encontrar a saída e nem o outro. Eu não vou ir pra muito longe, não, cara. Fica tranquilo que eu tô aqui só andando aos arredores. Achei a porta, K.R. Ô, Kesson, cadê você, garoto? Eu te perdi. Eu falei pra você ir pra muito... Ai, meu Deus, agora tá cheio de carinha aqui. Vai embora, bicho, veio. Eu achei a porta, mas ela tá trancada com cadeado. A gente não vai conseguir sair. A gente tem que achar rápido a chave. É, você encontrou a porta e eu encontrei um monte de parede aqui. E eu encontrei a parte do parkour. Acho que eu vou passar por aqui pra ver o que que tem. Ô, K.R., você não quer me ajudar, né? Eu acho que eu tô perdido. Já passei por esse lugar umas 300 vezes. Eu tô passando a parte do parkour aqui e eu acho que não dá em nada. Parece que a gente tá voltando pro começo. É, eu também acho que eu tô voltando pro começo. Ai, meu Deus do céu. Pra que que eu fiz isso aí? É, eu achei a entrada, K.R. É a pior parte disso aqui que eu não consigo ver teu nome. Parece que você tá abaixado, mas não dá pra ver. Bom, eu acho que eu vou tentar passar esse parkour aqui que eu sou ótimo em parkour. Não, não, não. Ah, cai de novo. Ô, K.R., esse parkour aí, ele só olhava pra frente. Não vale a pena passar por ele, não. É por isso que eu odeio parkour. Acabei caindo. Tá vendo? Olha só, se você passa esse parkour aqui, você vai sair no mesmo lugar que você passou pela floresta. Ah, tá. Então vamos pelo outro lado mesmo. Ih, olha só. Eu acho que eu achei a chave, só que ela tá protegida, K.R. Lá em cima. E como é que a gente vai pegar isso? Bom, eu acho que eu tive uma ideia. E se a gente atirar na chave? Ela caiu, ó. É, a chave caiu, mas eu acho que... Ah, tem um lugar aqui pra subir. Ah, que bom. Até que enfim, né? Eu enri um parkour simples, não acredito. É, bem simples, mas dá pra pegar aqui, tranquilo. Eu já tô com a chave. Show de bola. Agora vambora. Eu acho que é pra cá, K.R. Ó, manda ver. Se você tá se encontrando no labirinto, eu vou deixar você na frente, que eu tô perdidaço. Aqui, achei. É aqui a porta, ó. Beleza, então vamos abrir aqui e agora é só sair. Vambora. Pra gente ter vencido o desafio, a nossa casa evoluiu. E foi pra uma casa de ferro e de ouro. Ah, agora sim, meu amigo. A casa tá começando a ficar legal. Caramba, agora sim. Olha só, tem riqueza pra tudo quanto é lado. E a gente ainda nem foi na escada de diamante. É, você tem razão. Só que eu acho que a gente vai ter que trocar essa riqueza de lugar, porque a garagem tá cheia de dinheiro. É, eu sei. Na verdade, a casa tá toda cheia de dinheiro. E eu não sei nem o que eu vou fazer, porque tem muito dinheiro aqui, galera. Ah, mas a nossa casa tá bonita, mas eu quero mais. Eu quero que essa casa fique gigante. Galera, se você acha que a gente vai ficar rico com a próxima casa, se inscreve aí no canal e ajuda a gente a bater um milhão de inscritos. Vamos lá. E a gente agora vai vencer o desafio. Bora, K.R. Vamos. E agora a gente já tá aqui na última escada pra ganhar a nossa mansão de diamante. Essa escada aqui, ela é muito mais rica do que a outra, né? Já que é de diamante, né? Diamante é top. Vambora, K.R. Agora é a hora do último desafio. Nesse desafio, a gente ia ter que se proteger contra um lobisomem gigante. Agora a gente tem cinco minutos no criativo pra fazer uma casa muito protegida contra o lobisomem. Porque já já ele vai nos atacar. Bora fazer uma casa, K.R. Vamos lá, minha amiga. A gente tem espaço, né? Porque isso aqui tá muito grande. Só que a gente tem que ser muito rápido. Eu já vou fazer uma casa logo de tijolo, que pelo menos é um bloco resistente. Eu vou te ajudar aqui, porque vamos colocar bastante armadilha nesse lugar. Enquanto você vai fazendo a casa, eu vou colocando as armadilhas. Pode ser? Pode ser, moço. Manda ver. Então eu vou colocar aqui três espinhos diferentes. Vou colocar primeiro esse aqui, depois esse aqui e terceiro esse aqui. Pra ficar bem protegido e o lobisomem não conseguir pegar a gente. Caramba, aí sim, bastante proteção. Ó, enquanto isso eu vou ficar usando aqui o machadinho mágico pra gente fechar essa casa mais rápido. Pronto, casinha tá feita. Mas essa casa não vai ter uma janela não, aí, K.R.? Não, vai ter janela, vai ter porta, vai ter... Não, brincadeira. Eu vou fazer aqui a portinha pra gente. E é do mais que casa estranha. Não, eu tô brigando. É só pra ver o que você vai falar mesmo. Bom, e agora que eu coloquei três espinhos diferentes, eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui, K.R. E quanto que vai fazer, moço? Vou colocar mais um espinho pra ficar protegido. Caramba. E aí, gostou da ideia? É só que esse aqui tem que ativar com redstone, ó. Coloca esse aqui pra ficar diferente, ó, espinho de fogo. Ah, espinho de fogo? Tá bom, né? E se o lobisomem foi imune a fogo? É, já tem espinho de diamante, que já vai ficar com dois espinhos de diamante? Sim. Ah, vamos botar um fogo aqui, vai ficar legal. Eu já tô colocando. E você vai cuidar da casa, que essa casa tá uma porcaria. Calma que eu tô fazendo, rapaz. Faz uma laje aí pra gente, viu? Deixa, Camil. Eu vou fazer uma laje bem bonita, mas antes eu vou colocar uma chinela bem reforçada aqui pra aguentar qualquer coisa. É, né? Vai que o lobisomem trouxe uma bazuca aí que ia explodir nossa casa. É, sei lá, meu. Vai que ele cospe míssil também, em vez de usar uma bazuca. O credo, é um lobisomem ou é uma máquina? É, às vezes é uma máquina lobisomem, hein, quem garante? É, não tem como. Ele não vai conseguir passar pela nossa casa nem que ele queira, K.R. Tem quatro estilos de espinhos aqui diferentes. Vou fazer tipo que fosse um murinho aqui na parte de cima, pra gente ter um pouquinho mais de segurança e conseguir observar aqui em cima também. É, ficou parecendo um castelinho, mas aí ficou legal. Agora aqui em cima eu vou colocar dois suportes de armaduras e vou pegar uma armadura pra gente se proteger também. Pô, enquanto isso eu tô fazendo aqui mais uma parte pra deixar a casa mais bonita. Vou botar logo a de nederita pra ficar legal, hein, K.R. É, isso aí. Tem que ter bastante proteção, né? Pô, mano, eu sou bobo. Dentro do baú eu vou colocar aqui uma espadinha. Ah, coloca uma bazuca nisso aí. Ah, também não precisa apelar. Vou colocar a maça dourada. É, sei lá, né? Vai que a gente pega a bazuca e explode a nossa própria casa. E aqui em cima eu vou colocar uns canhões virados pra frente. E é muito canhão, hein? Eu quero ver esse lobisomem conseguir invadir nossa casa, moço. E agora a gente liga aqui, vamos ver se tá funcionando. Olha isso, K.R. Caramba, que maneiro. Jogou mó longe. E estourou tudo lá na frente, ó. Ou seja, o negócio tá funcionando, galera. Bom demais. Nossa casa tá muito protegida e muito segura. Ih, K.R., não sei você, mas o meu criativo já acabou. Ixi, você tem razão. Deixa eu pegar aqui já a armadura, vamos proteger logo. É, porque não se sabe quando que ele vai invadir, não, galera. Já tô tranquilo aqui, K.R., e você? Eu ainda não, porque eu vou comer maçã dourada. Ah, agora sim eu tô de boa. É, é verdade, eu também vou comer. E parece que o lobisomem já tá invadindo a nossa casa, ele já tá pertinho. Meu Deus, olha o tamanho da boca desse bicho. Eu já sei, vou acionar isso aqui. Toma essa, lobisomem. É, a gente não acertou, K.R. Eu acho que esse negócio tem muito... Ixi, ainda explodiu o chão, quer dizer, eu falei com você. Esse lobisomem, ele atira bazuca pela boca. Ai, meu Deus do céu, não acredito. Pelo menos ele tá tomando no espinho. Bate nele aqui. Ué, ele sumiu? É, eu acho que ele fica invisível. Ele é lobisomem mágico. Caramba, é o lobisomem mágico. É, eu acho que já foi. O lobisomem mágico era fraquinho, só botava medo mesmo. Ele só era grande e feio, mas bem de boa. É, eu não queria falar nada não, mas parece que os filhos deles vieram se vingar, K.R. Caramba, tem um monte de lobisomemzinho aqui. E alguns já foram derrotados já, porque essa armadilha que você fez aqui é boa, hein. E eu não falei que esses espinhos iam ficar fortes, K.R.? Só que nem todos foram derrotados ainda. É, e eles não são imunes a fogo não, lá. Tão pegando fogo mesmo. Toma essa, seus lobisomes. Eu acho que eu vou pular lá e vou atrair todos pro espinho. Ai, mas eu também não sou imune a fogo não, viu, K.R.? Acabei de pegar fogo aqui. Tem que tomar cuidado, né? Senão a gente não pode entrar na casa também. Lobisomem, venham pra cá. Eu acabei de enfrentar o lobisomem grandão. Vocês acham que eu vou ter medo de vocês pequenininhos desse jeito? Ai, eu tô com fome. Ainda bem que eu peguei passando. Toma essa, toma essa. Essa é a intenção, levar todos eles pro fogo. Que aí eles queimam. E a gente derrota todos. Só que tem uns que ficaram presos aqui embaixo, K.R. Eu acho que eu vou ter que bater neles com a espada mesmo. Tem outros que estão aqui atrás, nem aí pra nada. Eu vou chamar todos eles aqui. Vem aqui, seu bicho. Ai, esse aqui tá bravo. Olha só o olho dele. Que isso, mano? É assim, eu vou fazer um negócio aqui pra eles subirem. Calma aí, calma aí que eu não quero descer, não. Eu só quero fazer com que vocês subam. Pera aí, seu lobisomem. Vocês vão tudo lá pra baixo também. Vai, vai, pra baixo. Toma. Tô aqui, tô derrotando alguns aqui que ficaram sobrando lá na frente. Agora é só sair correndo, né, K.R. Porque eu fiz uma saída aqui pra eles. Eles vão correr atrás de mim. Olha só isso aqui, ó. Tinha um monte. Agora só tem mais três. Agora mais dois. E eu acho que eles estão te seguindo, não. Minhas kids, na verdade, eu tô nem aqui pra você. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu acho que agora eles estão vendo atrás de mim. Socorro, que as minhas ajudam. Só jogar eles aí no espinho, K.R. Esse aqui eu vou derrotar com minha própria espada. E depois que passamos pelo desafio, ganhamos essa enorme mansão de diamante muito rica. Agora sim, hein, Kers. Agora a gente tem uma mansão de verdade. Olha só isso. Ela é muito grande. Tem muito diamante. Agora eu quero ver alguém conseguir destruir a nossa mansão, galera. E você que deixou o like, se inscreveu aí. Valeu, hein. E agora a gente vai aproveitar a nossa mansão. Primeiro tem que descobrir onde é que entra. Eu tô perdendo só da entrada.